E aí a todos que acompanham o canal aqui vai um vídeo de dica a pedido do Guilherme Lima Ele estava com uma dúvida em relação ao ajuste de tela Ele mencionou que o console dele, vou até ler aqui o recado que ele deixou, que seria o seguinte Ele tinha uma TV maior e aí ele mudou para uma TV e a tela ficou limitada Ou seja, deve estar comendo alguma coisa da tela total do console, um menu, alguma coisa Então o que eu vou mostrar aí para vocês? Como você consegue corrigir isso? É um ajuste simples que você faz na TV A minha TV é uma Samsung Eu acredito que mesmo que seja de uma outra marca, Guilherme, você vai conseguir fazer facilmente na sua TV O importante é você ir no ponto aqui que eu vou mostrar para vocês Que seria o seguinte, vamos lá Bom, Guilherme, eu acredito que o que está acontecendo na sua TV é isso aqui Ele, estando desligado o ajuste de tela, você vê que fica mais próximo da extremidade da TV Os ícones Então isso deve estar engolindo algum menu, alguma coisa na tela do seu console Eu vou mostrar onde você entrar na TV Até chegar nesse ajuste de tela e provavelmente a sua TV vai ser da mesma maneira Vamos lá Precisa ter uma imagem do console, aqui eu estou na tela do Wii U Você vai entrar em imagem Você vai descer até a aba tamanho de imagem Você vai descendo aqui, aqui mais um pouquinho na minha, tamanho da imagem E você vai entrar na seguinte parte Deixar em 16x9, que eu acho que é a sua TV E o ajuste de tela, você vai deixar ele ligado ou automático Nessa opção o que ele vai fazer, ele vai ajustar a imagem da tela para o 16x9 Independente de como seja o envio da imagem do console Porque o que ele vai fazer, ele vai ajustar a área Depois que você já estiver configurado no seu console, no jogo, alguma coisa também Ele vai ajustar a área para que ela caiba, ela fique dentro de toda a área da TV A tela Então, nada de dificuldade, você vai entrar lá na parte que eu mostrei, de ajuste de imagem Vai em tamanho da imagem Aí você vai ajustar a tela E provavelmente já vai resolver esse problema aí que você mencionou que estava tendo, tá Guilherme? Então, um abraço para você Obrigado pelo comentário e a solicitação aí dessa dica Se não for inscrito, eu peço que já se inscreva no canal Um abraço a todos E não esqueçam de anotar aí no vídeo aí O código que a gente vai colocar aí da outra parte do jogo, tá bom? Um abraço a todos E como eu digo nos vídeos, a gente se vê nos Multiplayers da Vida Valeu!